Esqueci as Regras do jogo e não posso mais jogar Veio escrito na embalagem Use e saia pra agitar Vou com os outros pro abate O meu dono vai lucrar Seja cedo ou seja tarde Quando isso vai mudar Não me diga, eu te disse Isso não vai resolver Se eu explodo no meu violão O que mais posso fazer? Isso é tão desconfortável Me ensinaram a fugir E se eu for derrotado Nem sei como me render Eu me vendo como um brinquedo torto E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um infierno torto E eu me vendo como um estatal Esqueci as Regras do jogo e não posso mais jogar Veio escrito na embalagem Use e saia pra agitar Pou com os outros pro abate O meu dono vai lucrar Seja cedo ou seja tarde Quando isso vai mudar E eu me vendo como um brinquedo torto E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um brinquedo torto E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um brinquedo torto E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um estatal E eu me vendo como um estatal Um estatal Um estatal E eu me vendo como 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 um estatal Obrigado.